Ok Então, os outros também podem entrar nessa música, né? E vocês vão ouvir eu e a Gabi Estamos gravando, beleza Então ela começa assim You can dance You can jive Having the time of your life Repeat, please, Gabi You can dance You can jive Having the time of my life Perfect Isso aí See that girl Watch that scene Digging the dancing queen Repeat, please Digging the dancing queen Repeat, please Digging the dancing queen Digging the dancing queen Isso, então é meio que junto, né? Digging Isso é rápido Digging the dancing queen Repeat, please Digging the dancing queen Digging the dancing queen For the place to go Pra mim é for a place to go Looking now for a place to go Looking now for a place to go Very nice Eu acho que é A Eu acho que não é nada de D Aí eu canto A Ou eu canto O Pode cantar com o Porque eu acho que é isso que Que ela faz Daqui a pouco a gente confirma Tá bom Repeat, please Where they play the right music Então vai ser assim Where they play the right music Getting in the swing Tem que juntar isso, tá? Lembra dos links do inglês Where they play the right music Getting in the swing Where they play the right music Getting in the swing Rhyme new Where they play the right music Where they play the right music New Tem que falar new New Isso Where they play the right music Where they play the right music Tem que falar music Music New Esse U tem que falar You, music Espera aí que eu vou notar Where to play the rhyme music Where to play, where to music Estou na aula de inglês com música Aqui, ó, dá oi para os meus alunos E minhas alunas Good night Good night Ah, ok Repeat, please, Gabi Where to play the rhyme music Where to play the rhyme music Getting in the swing Getting in the swing Agora a gente vai tentar fazer tudo junto Where to play the rhyme music Getting in the swing Where to play the rhyme music Getting in the swing Very nice Anota aí em cima desse music Que você tem que falar O U Você vai falar I, U São dois sons I, U Aí você tem que falar music Music Se sair music No final, tudo bem Não encrenca com ela Mas esse U tem que ser I, U Music 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 Isso Where to play the rhyme music Getting in the swing Repeat, please You come to look for a king You come to look for a king You come to look for a king Anybody could be that guy Anybody can be that guy Again Anybody could be that guy Anybody, anybody could be that guy Perfect Aqui vai ser Night is young Night is young Night is young And the music High Repeat, please Night is young And the music High Night is young Yeah Night is young And me High Night is young Night is young Night is young Isso É qualquer coisa Se você quiser Até escrever no card É isso aqui Night is young Por quê? Porque é desse jeito Que ele se fala É Não dá pra ver Por quê? Não dá pra ver Não Tá pequenininho Ah É Night is young And The New Six High Olha isso que eu fiz aí no chat É isso Night is young And the music High Engraçado, né? Mas é isso É assim que se fala Então Anybody could be that guy Night is young And the music High Aí depois Repeat, please With a bit of rock music With a bit of rock music With a bit of rock music Essa palavra vai aparecer toda hora Você vai ter que falar music Music Que aparece já três, terceira vez, né? Não, eu até entendo music Mas na hora de cantar sai music Então With a bit of rock music Everything is fine Espera de novo With a bit of rock music Everything is fine With a bit of rock music Everything is fine You're in the mood for dance You're in the mood Calma You're in the mood for dance Very nice And when you get the chance And when you get the chance Ok Essa parte da gente desce, né? And when you get the chance E aí Para o refrão Repeat, please You are the dancing queen Young and sweet Only seventeen Very nice Esse young É tipo Young 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 Assim Young Não sei se dá pra ver Mas é I-A-N Pode botar um I-A-N em cima dele Esse O É meio que pronunciado Como o A, né? Da gente Young 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 and sweet Você pode juntar esse G Porque o G Junta com A, né? Young and sweet Ou então Young and sweet Young and sweet Young and sweet Only seventeen Agora Dancing queen Feel the beat from the tambourine Oh, yeah Dancing queen Feel the beat from the tambourine Oh, yeah Very nice You can dance You can jive Having the time of your life You can dance You can jive Having the time of your life Oh, see that girl Watch that scene Digging the dancing queen Oh, see that girl Watch that scene Digging the dancing queen Very nice Isso aí Segunda parte Aqui, ó Você tem que grudar também, hein? Turn them on 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 Isso Finge que é uma palavra só Que tá tudo grudado Turn them on Your teeth And you turn them on Your teeth And you turn them on You turn them on Your teeth And you turn them on Isso aí Turn them on Turn them on Agora vai ser Leave them burning Deixa ele se queimando Leave them burning Não precisa falar them, não precisa Finge que não tenha esse TH E só fala assim, leave them Que é a abreviação de them Só am É bem informal, tá? Leave them burning Leave them burning and then you're gone De novo Leave them burning and then you're gone 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 Looking out for another Anyone will do De novo Looking out for another Anyone will do Looking for Looking for And then you're gone Looking out Looking out Se você quiser escrever isso aqui, ó, gente Looking out For another For another Se isso aqui te ajudar, você escreve isso? Looking out for another Looking out for another Looking out for another Gente, não sai Lê aí no chat Lê aí no chat Looking out for another Looking out for another Isso aí Ajuda, né? Sim Anyone will do Então vai ser Looking out for another Anyone will do Look for another Look for another And do Anyone 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 will do Aí junta o will Do Anyone will do Isso Anyone will do Anyone will do Tá Isso aí Aí depois Só repete You're in the mood for dance 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 And when you get the chance And when you get the chance Isso aí And when you get the chance Ok Peraí E aí depois É só Repete o refrão, né? You're in the mood for dance You're in the mood for dance Ok Aí pra Ficar gravado Também Eu vou fazer devagar, tá? Aí na gravação Pra mudar pra vocês Eu vou cortar Por exemplo Eu vou cortar essa parte Aí vou colocar aqui A parte É... Da Gabi Pra você estudar Pra não vir um vídeo de Acho que eu vou colocar no YouTube Pra vocês não precisarem baixar nada Fica mais fácil Então agora eu vou cantar Como se fosse mais devagar Como se a música fosse mais devagar Até pra vocês Conseguirem estudar a partir deste vídeo Pichu 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 Getting in the swing You come to look for a king Anybody could be that guy Night is young and the music's high With a bit of rock music Everything is fine You're in the mood for dance And when you get the chance Aqui você pode falar With a beat, with a beat, with a beat With a beat of rock music E o refrão, the chorus You are the dancing queen Young and sweet, only seventeen Dancing queen Feel the beat from the tambourine Oh yeah You can dance You can jive Having the time of your life Oh see that girl Watch that scene Digging the dancing queen Second part You're a teaser, you turn em on Tá vendo aqui a junção que nessa tradução já abreviou dem para em You're a teaser, you turn em on Living burning and then you're gone Looking out for another Anyone you do You're in the mood for dance And when you get the chance E aí repete o refrão, ok? Repeat the chorus Não trava, hein? Computador 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 Quem entender essa piadinha de computador é porque Já tem uns anos aí 25 Computador Computador Deixa eu parar de gravar Para os vídeos ficarem separados E aí